E por amor, pra não sofrer o mais agora No outro dia, vem pra cá sem sentir E se tira na cama, joga essa roupa Na minha direção, sabe que é só Tu não tá gostando, mas no outro dia Me liga e fala que me liga E se tira na cama, joga essa roupa Na minha direção, sabe que é só Tu não tá de pena, e no outro dia Me liga e fala que me liga E se tira na cama, joga essa roupa Na minha direção, sabe que é só Tu não tá de pena, e no outro dia Me liga e fala que me liga Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada E se tira na cama, eu já sofri por amor No outro dia, vem pra cá sem sentir E se tira na cama, joga essa roupa Na minha direção, sabe que é só Tu não tá gostando, mas no outro dia Me liga e fala que me liga E se tira na cama, joga essa roupa Na minha direção, sabe que é só Tu não tá de pena, e no outro dia Me liga e fala que me liga